Salve família vascaína, beleza? Aqui é o Cláudio do canal Vasco Top e vamos falar aí sobre o jogo nosso Vascão hoje, né? Vitória para o 3x1 sobre o Macaé no estado de São Januário, sem público é claro, e com três gols de irmã Cano e o Vasco jogando bem, o Ramon soube montar bem o time, colocou o menino Vinícius que jogou muito bem, aliás todos os jogadores jogaram bem, né? tirando aquela falha do Fernando Miguel no gol do Macaé, mas o time, gostei do time, time para frente, time guerrido, um time que demonstrou muita diferença entre como estava com o Abel e agora contra o Ramon, estou gostando muito desse Vasco que estreou hoje, só o começo, claro, mas é um começo que pode ser um futuro muito bom para o nosso Vascão e eu estou bem feliz assim, bem contente, porque vi várias modificações boas e gostei do time, o time se apresentou muito bem, mexeu também muito bem, o Cláudio Vinque entrou muito bem no jogo, Bruno César também entrou bem, o Lucas Santos, olha, até o Lucas Santos entrou bem no jogo, disse que a mudança do técnico aí foi muito boa para o nosso Vascão e eu tenho certeza aí que dias melhores virão e o resultado do Resende contra o Madureira foi ótimo para nós, né? Agora esperar um tropeço volta redonda contra o Fluminense para a gente tentar essa classificação e tentar esse título aí da Taça Rio aí para chegar a final do Campeonato Carioca aí contra a Bulambada. Quero pedir para vocês aí, se puder, se inscreve no canal, deixe seu like, até ia fazer uma live hoje narrando o jogo, mas aí não deu tempo, mas consegui assistir o jogo todo, quase todo na verdade e gostei muito do nosso Vascão e eu acho que bola para frente aí, 3 gols no Cano, provavelmente vai passar no Fantástico hoje os 3 gols, né? Vai pedir uma música, será que música que o Germán Cano vai pedir, né? Beleza, galera? Deixe seu likezinho aí, compartilhe esse vídeo aí para a galera, o que vocês acharam do jogo do Vasco, essa estreia aí do Ramon Menezes, com essas mudanças aí que ele fez aí no time, né? Gostei também do Martim Benítez, jogou muito bem e até o Henrique hoje estava bem também posicionado, sempre tranquilo na lateral esquerda ali e bola para frente, vamos aí que se Deus quiser vai dar tudo certo. Beleza? Deixe o like, se inscreva no canal Vasco Top, porque para ser Vasco tem que ser top que nem vocês aí. Valeu, um abraço, fica todos na paz aí.